É penalidade máxima para o Flamengo, na cobrança ele Pedro, o Flamengo pode empatar o jogo, o Flamengo saiu na frente, levou a virada, agora no final do jogo é penalti para o Flamengo, na cobrança ele Pedro, autorizado na cobrança pode pintar o gol de empate do Flamengo, bate o Pedro, bateu a gol do Flamengo, gol do Flamengo!